Eu não tive um pai ausente, na verdade eu não tive pai, e eu quero começar esse vídeo definindo o que é um pai ausente e o que é não ter pai, beleza? Pai ausente é aquela pessoa que tem o pai, tem o pai dela ali, sabe? Ela tem o nome do pai dela no RG, mas ele não exerce nenhuma função de educação na vida dessa pessoa, muito menos de formação de responsabilidade, de caráter, né? Ou seja, por exemplo, a minha esposa, ela teve pai, ela tem o nome do pai dela no documento, tudo, mas ele era um pai ausente, ele não participou da educação dela, não participou da educação dela. Quando ele era separado da mãe, da minha esposa, da minha sogra, né? E aí quando ele ia pegar ela na casa dela, ele deixava com a avó dela, com a tia e nem ficava com ela, né? No meu caso, eu não tive pai, não tive, eu tô colocando aí na tela a imagem da minha CNH, meu RG, eu não achei meu RG, só tenho a CNH, mas você vê que não tem o nome do meu pai, só tem o nome da minha mãe, tá? Eu não tive pai, e por muito tempo eu cresci ouvindo a minha mãe falar que o meu pai tinha falecido, meu pai tinha morrido, meu pai tinha morrido e tá bom, beleza. Quando eu fiz ali mais ou menos 8, 9 anos, eu acho que foi por volta dessa idade, a minha mãe falou pra mim, olha, na realidade o seu pai não morreu, o seu pai está vivo e ele quer te conhecer, né? Eu quero, na verdade, que você conheça ele. E aí eu fui ao encontro dele e aí eu recebi uma rejeição, né? Ou seja, ele olhou pra mim e falou assim, é meu filho mesmo, sabe? Será que é meu filho mesmo? E aí nós nunca tivemos uma boa relação, se eu for contar, eu tenho 31 anos de idade, Eu consigo contar em uma mão só quantas vezes eu vi meu pai e eu falei com ele. Deve ter sido aproximadamente umas 3, 4 vezes. Então assim, eu não tive pai. No fim do dia, pai ausente e não ter pai pode ser considerado meio que a mesma coisa, né? Por quê? Porque o pai, ele tem uma função primordial na criação do filho, né? E aqui especificamente nesse vídeo, esse canal aqui, se você clicou nesse vídeo, né? Achou, sei lá, thumbnail interessante, o título interessante e clicou. Esse canal eu falo sobre investimentos. Essa é a minha profissão, desde os meus 18 anos de idade. E eu quero falar dos impactos que a ausência de um pai ou não ter um pai causa na vida de um filho, né? E eu pesquisei assuntos pra falar sobre isso, mas Deus colocou no meu coração que eu precisava contar a minha experiência. Eu precisava contar a minha experiência. Não pegar pesquisas. Então a única informação que eu vou trazer aqui pra você, que é pesquisa, é que segundo o CNJ, acho que é CNJ que fala, né? É, cerca de 30% das famílias brasileiras têm algum problema de ausência paterna, né? Então 30% das famílias brasileiras, ou o pai, né, que era ali o sacerdote, o principal, ele não tá mais ali. Enfim, tem algum problema nesse sentido. Tomar um cafezinho, eu gosto de tomar café no copo americano, tá? Bora falar sobre isso então. Quais foram os impactos que a ausência de um pai trouxe pra minha vida financeira? Bom, eu cresci sempre morando com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó, ela era a minha vizinha, né? Então eu morava numa casa, a minha avó numa outra casa. E eu sempre cresci vendo elas trabalhando muito, né? Então o primeiro ponto é que a ausência do pai traz uma carga, um peso maior pra mãe, né? Então a mãe, ela fica sobrecarregada, porque a mãe, ela precisa ser, ela precisa manter a casa e ela precisa cuidar da casa e cuidar dos filhos, né? Se a gente for pegar lá mesmo, assim, a gente for pegar dos primórdios mesmo, gente, a função de mantenedor da casa é do pai. Pai que tem que trazer os recursos, que tem que pôr a comida na mesa, né? E a função da mãe é cuidar da casa e dos filhos. Obviamente que, de acordo com o mundo que nós vivemos hoje, às vezes as famílias, elas precisam, os dois precisam trabalhar pra conseguir, porque tá tudo muito caro, né? Mas, até uma vez, uma vez na faculdade, eu tava num debate, e eu tava num, não, eu não tava participando, eu tava assistindo um debate lá, e uma pessoa levantou uma polêmica, foi polêmica na época, foi assim, bem polêmica, que ela falou assim, que a partir do momento em que a mãe decide manter a casa, né? Começa-se ali, então, diversos problemas de formação de caráter e de educação dos filhos. Mas, sei lá, eu não quero levantar essa polêmica aqui agora, que o objetivo é falar da ausência do pai, tá? Então, eu cresci vendo o pai e a mãe, minha mãe e minha avó, trabalhando muito pra conseguir, eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha, pra conseguir manter a gente. Então, já teve momentos, eu lembro assim, de a minha mãe trabalhar 12 por 36, em um emprego, na folga dela, né? 12 por 36 é dia sim, dia não. Na folga dela, ela trabalhar num outro emprego de manhã e outro à tarde, e ela conseguia conciliar isso, sabe? Eu ficava indignado, como que ela consegue conciliar isso? Hoje, na verdade, eu pensando, eu fico, caramba, como que ela conseguia? E ela conseguia. E sabe o que é pior? Que não tinha prosperidade financeira. Não tinha prosperidade financeira, sabe? A gente vivia ali, sempre, sabe? Em cima da linha ali, comendo miojo muitas vezes. Caramba, sabe? Trabalhava tanto e não tinha prosperidade financeira. Por quê? Porque não tinha educação financeira, né? Nunca foi conversado comigo e nem com a minha irmã, sobre a importância de cuidar da vida financeira. Nunca foi falado sobre isso. E qual que é o problema disso? Aí você pode falar, ah, mas isso é por culpa do seu pai? A ausência do meu pai? É. Por que é por culpa da ausência do meu pai? Porque ele ser ausente ou eu não ter pai, né? Fez com que minha mãe se sobrecarregasse, trabalhando, tendo que cuidar da casa e tendo que pensar na reunião da escola. Cara, isso aí, educação financeira é trabalhar, né? Então, aquele famoso brasileiro comum. Você estuda, passa na faculdade, arranja um bom emprego. O meu primeiro bom emprego, que foi com 18 anos de idade, foi no Banco Bradesco. Olha só que história legal, presta atenção. E eu entrei no Banco Bradesco para trabalhar no Telebanco, atendimento telefônico do banco, e logo depois eu fui para uma agência. E aí, na agência, eu, cara, não curti a agência, sabe? Não gostei. E eu já tinha descoberto o mercado de investimentos. Eu tentei entrar para a área de investimentos do banco, não consegui, não deu certo, né? Era muito restrito, muita panelinha para entrar. E aí, eu lembro que eu cheguei no meu gerente e falei, ó, eu quero pedir demissão do banco. E aí, eu já estava fazendo entrevistas já em corretoras, porque eu quero trabalhar em outro lugar. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, quem que pede demissão do Bradesco, do banco? Por quê? Porque o banco paga VA, VR, participação nos lucros, um salário bom, né? Então, quem que pede, né? Isso aqui é uma mãe, você está louco? Aí eu falei, ah, se ninguém pede, então eu sou o primeiro, eu estou estreando, né? E eu tinha ali 22 anos de idade, né? E aí, quando eu cheguei para a minha mãe para falar isso, assim, foi um auê em casa, né? Porque eu quebrei esse paradigma, esse negócio de estudar, se formar e trabalhar numa empresa boa. Ou seja, na verdade, assim, na visão delas, eu quebrei esse paradigma, porque uma empresa boa só era essas grandes empresas. Como eu moro aqui, onde fica a sede do Bradesco, na cidade de Osasco, aqui em Osasco, de cada 10 pessoas, 11 ou trabalharam, ou trabalham, ou querem trabalhar em Osasco. Vocês entenderam a piadinha, ou querem trabalhar na cidade, no Bradesco, né? Vocês entenderam a piadinha, né? Todo mundo quer trabalhar no Bradesco, porque é uma baita de uma empresa aqui e tudo mais. Então, eu quebrei esse paradigma, né? Então, eu fui ali até o primeiro a dar esse pontapé inicial de quebrar esse paradigma e sair de uma grande instituição. Mas esse conservadorismo da minha mãe e da minha avó veio por conta disso, porque elas precisavam trabalhar para conseguir me manter, para conseguir me ajudar. E aí, quais foram os efeitos da minha vida financeira? Todo mundo pensa assim, ah, o cara fala de investimento aqui na internet, então a vida financeira dele deve ser maravilhosa. Tem uma carteira de investimento, deve investir bem pra caramba e não sei o que lá. Gente, isso foi mudar um pouco o tempo pra cá. Eu trabalhando no mercado de investimento, eu dava muita cabeçada financeira. Aquela famosa frase, em casa de ferreiro, espeta de pau. Por quê? Porque tinha encruinhado em mim essa necessidade do consumo. Por ter uma vida muito limitada lá na infância, eu tinha muita necessidade de consumo. Eu vou contar umas bizarristas aqui pra você. Eu trabalhava no Bradesco, como eu falei pra vocês. Eu ganhava um vale alimentação e aí eu dava isso aí pra minha mãe, pra sustentar a casa. Sustentar a casa assim, né? Complementar lá o sustento da casa. Ganhava vale refeição e ganhava o salário. E aí eu mesmo que pagava a minha faculdade, eu que pagava a minha moto. Eu lembro que eu tinha comprado uma moto pra poder me deslocar melhor. E aí eu vendia o meu vale refeição. Porque eu não queria ficar gastando com comida e tal, então eu vendia. Só que aí ao invés de vender e investir essa grana, sabe o que eu fazia, gente? Eu comprava gravata e terno. Terno. Eu era atendente de coletinho. Sabe aqueles coletinhos vermelhos do Bradesco? Era isso. E eu comprava terno da Garbo. Eu ia na Garbo e pagava 600, 500 reais num terno. É tipo assim, hoje eu falo, meu Deus, se eu pudesse voltar lá atrás, eu pegaria essa grana aí tudo em fundos imobiliários e na bolsa de valores, né? Mas é loucura. Por conta disso, né? Por conta dessa desfuncionalidade que vem da falta do pai, né? Por quê? Porque o pai, ele tem essa função de ser mais o racional, mais o cético, o que vai falar, olha, tá errado, tá gastando errado, né? Quando o filho começa a trabalhar. Eu tô tendo uma experiência agora que a minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, né? E eu tô tendo uma experiência que ela começou a trabalhar agora. Começou a trabalhar como jovem aprendiz. Ganhando um salarinho bem pequenininho. 700, 800 reais um negócio assim. Então a primeira coisa que eu fiz com ela é, olha, você vai ter uma obrigação dentro de casa. Então ela tem uma obrigação. A internet. Ela tem que pagar a internet. Ponto. A internet, ela tem que pagar. E aí, por que eu dei essa obrigação pra ela? Pra ela ter uma obrigação, né? E aí, eu tenho visto uns movimentos. E eu falo pra ela, olha, cuidado, muita sacolinha da Shopee chegando. Meu, cuidado. Eu falei pra ela começar a investir. Ela fez um mês, fez dois meses, fez três meses. No quarto, vacilou, não fez mais. A importância de você fazer aportes. E assim, ela é muito nova, tem 17 anos. Gente, um dos principais pilares pro investimento é você ter, né? Esse horizonte de longo prazo, né? Para com 17... Imagina se eu tivesse 17 anos hoje. Meu Deus. Mas com a mente que eu tenho hoje, óbvio, né? Então, essa ausência paterna causou esse reflexo de ser consumista. De consumir. Então eu tive que mudar a minha mente, sabe? Eu tive que me policiar. E eu quebrei financeiramente. Eu quebrei já casado. Eu quebrei financeiramente. A ponto de ter cartão de crédito estourado. A ponto de ter dívida, sabe? Comprei um imóvel. Tive que devolver por não conseguir pagar. E aí eu falei, meu, não permito isso mais na minha vida. Sabe? Não permito isso. Falei com Deus. Falei, Deus, eu preciso quebrar essa maldição hereditária, né? Ou mudar a minha cabeça. Então tem pessoas que falam sobre mudar a mente, o subconsciente e tal. Eu creio muito em Deus e em Jesus Cristo. Eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. E então eu comecei a mudar, né? De quanto tempo pra cá? Cara, vamos colocar aí. De cinco anos pra cá. De seis anos pra cá. Que eu comecei a mudar. Então assim, eu trabalho no mercado financeiro com investimentos. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Porque eu comecei a trabalhar numa loja de imóveis. Na tesouraria ali da loja. Mas aí eu fui crescendo, banco e tal. Agora com consultoria de investimento eu trabalho desde os meus 22. Que foi quando eu fui pra corretora, pra Easy Invest. De lá pra cá sempre sendo consultor de investimento. E muitas vezes eu auxiliando as pessoas. E eu não tendo na minha vida mesmo essa mesma questão do investimento, né? Da prioridade. Eu sei que era importante. Eu sempre soube que era importante. Mas eu não tinha isso como uma prioridade pra mim. E isso foi um reflexo da ausência de um pai. Por quê? E até é uma coisa que eu, cara, eu odeio, odeio quando as pessoas falam. Vou pegar mais um pouquinho de café aqui. Eu tomo bastante café, tá? Como eu te falei, eu gosto sempre do copo americano. Não gosto dessas xícaras não e tal. E... Uma coisa que eu, assim, eu não gosto de jeito nenhum. É quando a pessoa fala negócio de pãe. Já ouviu pãe? No dia dos pais a pessoa fala, pãe. Minha mãe é mãe-pai, não sei o que lá. Cara, eu não gosto. Porque não tem como substituir, né? A minha mãe, ela conseguiu manter a gente. Ela não faltava comida. Nunca tivemos corte de energia em casa, né? Mas ela fazia... Ela era minha mãe, né? E aí, muitos momentos que eu precisava de um pai pra me orientar, sabe? Um pai pra olhar pra mim e falar. Pra me dar uma direção. Eu não tive. E talvez você teve esse mesmo problema que eu. Ou talvez você agora está sendo um pai desse jeito. Um pai que, apesar de morar na casa, você não tem sido um pai presente. Então eu espero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. para que as pessoas mudem e percebam a importância do pai na criação dos filhos. Do pai e da mãe. Os dois juntos formam uma bomba de você conseguir formar o caráter do filho. Você conseguir direcionar o filho. E aí, cada um vai ter uma função específica. Então, muitas vezes, muitas vezes, pessoal, eu sentia a necessidade de um pai. Muitas vezes. E eu tinha na minha volta... Eu tenho até hoje, né? Eu tinha três tios, né? E, apesar de não serem meus pais, eu enxergava neles, né? Então, assim, por exemplo, todos os meus tios tiveram moto. Aí eu tive moto também, porque eu ficava com isso na cabeça. Eu tinha que ter uma motinha pra me deslocar, né? Todos os meus tios... Menos um, né? Terminou a faculdade. Aí eu terminei também, né? Então, eu via eles... Só que, no momento ali, sabe? Não sei se eu tô conseguindo falar exatamente. Mas no momento do conselho, sabe? No momento de você sentar e falar... Meu, eu preciso de um conselho. Me dá um conselho, sabe? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo conselhos. Eu amo sentar com pessoas mais velhas do que eu. Ou pessoas, até que sejam mais novas, mas que têm mais experiência. Porque as experiências não têm a ver só com a idade, né? Tem a ver com o tanto que você já batalhou e tal. Então, por exemplo, eu amo sentar com as pessoas e ouvir e tentar capturar algum aprendizado daquilo. Nos momentos que eu mais precisei, eu não tinha ali um pai pra ser essa pessoa, pra ser esse conselheiro, pra ser essa pessoa que ia me levar, sabe? Que ia fazer com que eu, de fato, conseguisse traçar um caminho, né? E eu acho que essa é a função do pai e é exatamente isso que eu quero ser. Hoje eu sou pai de três, né? Eu tenho uma menina e dois meninos. E é isso que eu quero ser pra eles. Esse conselheiro. Ó, esse que aponta o caminho. Às vezes eu falo meio bravão, assim e tal. Principalmente com a menina que já é um pouco mais velha, né? Mas a ideia é apontar o caminho. Falar, meu, vai por esse caminho, sabe? Eu já passei por esse caminho e machuca, machuca, sabe? E nessa questão financeira, é assim, o pai ele é muito fundamental. Ele é muito fundamental. Porque quando a gente olha pro pai, o que a gente vê no pai? Poxa, o que a gente vê no pai é aquele cara que sai pra trabalhar e que volta do trabalho. E que o cara que faz a compra, sabe? O cara que dirige o carro, sabe? Eu sei que existem as mães também, pessoal, mas o objetivo do vídeo é falar da importância da ausência do pai, né? Do quanto isso é prejudicial pra criação do filho, né? Então a gente vê no pai, o pai é a fortaleza, é o que protege, é o que vai sempre proteger a mulher, os filhos, né? E quando sai isso, quem que é a fortaleza, né? Quem que é a fortaleza? A mãe, ela é o nosso alicerce ali, né? A mãe é o que dá sustentação pra fortaleza, né? Pra coluna, pra coluna. Olha que legal. Então o pai é a coluna e a mãe é o que dá sustentação pra coluna, a base. Aquela que traz o refrigério, né? E aí o pai, ele é isso. O pai é esse cara que, putz, meu... Pai, deixa eu falar aqui. Eu quero saber das suas experiências também. O que você acha? Você acha que um pai ausente influencia na vida financeira? Bom, na minha vida, eu não tenho dúvidas de que a ausência de um pai foi... Eu não ter pai foi, assim, um dos motivos principais de eu ter uma vida financeira bem bagunçada. Uma vida financeira bem bagunçada, assim mesmo, sabe? E o pai ausente, que é aquele pai que, apesar de estar ali perto fisicamente, ele tá ausente na questão de presença, eu acho também que o pai ausente, ele também é... como que eu posso dizer? Também é um dos principais responsáveis pela desfunção financeira que hoje a gente tem no Brasil. Muitas pessoas endividadas, né? Mas o que você acha? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se inscreve no canal, aqui eu falo de investimentos. Então, se inscreve aí, curte, comenta aí, compartilha também o maior número de pessoas pra ver se a gente se identifica, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.